Aaaaaaah! 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 Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do seu, do meu, do nosso Servas do Ceará! Aaaaaaah! E aí, JP, o que é que nós vamos beber hoje? Hoje nós vamos beber uma cerveja de macho! Fax! Caraca, velho! É uma fax, cara! Uma cerveja viking, cara! Esse viking é meio gay, porque tem um passarinho aqui! Tem um passaralho do carinho aí! Vamos botar pra parte macho, gestão! Aaaaaah! O passaralho aqui, mas a gente esquece o passaralho do carinho que tem aí atrás! Vamos falar só da parte macho do negócio! Cara, é uma cerveja, cara, da tradição norueguesa, né, cara? De cervejas, né, cara? A cerveja viking! E tem algumas coisas curiosas, cara, a respeito dessa tradição, né, cara? Os vikings, né, eles afirmavam... Dinamarca, cara! É a mesma coisa, né? Noruega, não! É tudo viking! Bem, os vikings, cara, eles acreditavam que o Odin, em pessoa, em pessoa não, cara, em forma de pássaro, né? Ele veio como uma águia e deixou lá o segredo da cerveja, né, pros vikings, né, cara? Lá, a forma, né, a fórmula, a mágica de fazer cerveja foi o próprio Odin que concedeu, né, ao povo, né? Aqui não é um águia, não! É um cibite! Mas vamos fazer de conta! É um cibite! É! Não é baleado, não, mas é um cibite! É um Odin nada firme! É! 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 Outra coisa curiosa, né, cara, a respeito dessa tradição, é porque eles não conheciam, né, cara, micro-organismo, não conheciam levedura, nem nada! Então, o que é que eles faziam, cara? Eles tinham o pau mágico, cara! Ui! Ui! Eles tinham o pau, cara, que eles ficavam lá mexendo o mosto da cerveja e esse pau ficava impregnado de levedura, né, cara? E eles achavam que, eles mergulhando esse pau em toda a cerveja que eles iam fazer, esse pau era que fazia a cerveja se transformar em um mosto, né? Um mosto se transformar em cerveja, né, porque ele ficava impregnado de bichinhos, de caralhaquata aqui em cima dele, né, cara? Tu viu aí, meu carinho? É, eu tô alisando aí, eu tô começando a pensar que esse viking tem um gosto muito duvidoso. É, cara, é um viking nada firme, é um viking dos tempos modernos. Usavam cueca de couro e tudo. Ui! Cueca de couro de terchugo, mano! Pois é, cara! Então, mas a gente, a gente é viking, né, cara? Mas a gente também é educado, né, cara? Não vamos beber essa cerveja desse jeito, né, cara? Na lata, né? Até porque ficar trocando subejo, né, cara? Aí no programa hoje tá meio gay. Ui! Mas vamos pegar o copo, vamos pegar o copo, cadê o copo? Mágica! Ui! Mágica! Um pequeno copinho viking, né, cara? Vamos beber, né, cara? Porque como bom viking, né, cara? Viking não tem frescura, cara! Vamos abrir aqui, ó, latona, né, cara? Um litro, cara! Isso não falou, né? Vai provar tanto, Rui! Um litro, ó! É uma cerveja, uma premium, né, lager beer, né? Uma cerveja do tipo lager, né? Premium, 5% de volume alcoólico, né? Um pouco mais alcoólica do que essas lagers aí que a gente costuma beber. E nessa latona bonita aqui, viking, de um litro, né, cara? Aí, vamos abrir agora! Vamos abri-la! Eita, mano! Servi, né, Moisés? Agora vou! Mas não quero o copo, não! O seu copo aqui meio molhado, meu amor! Amarelona! Bonitona! Não precisa botar um litro, não vou ver, não! Olha aí! Agora a minha! Olha aí, JP! A bichinha transparente, né, cara? Vem cristal, vem cristal, vem cristal! Tem cristalina, bonita, né? O aroma, cara, quando a gente abriu aqui eu já senti o cheiro dela, né? A lata mesmo, a gente... A gente fez outras cervejas, cara, e elas não eram tão aromáticas quanto essa. Um cheirinho que lembra biscoito, né? Um cheiro adocicado, muito bom, né? Vamos provar, né? Hum! E o retro gosto? Repara como falta um gosto bem, bem marcante! É! Ela não, assim, eu esperava que ela fosse um pouco mais amarga. Ela não é tão amarga, cara, mas é uma cerveja bem equilibrada, gostosa... Sim, sim! Não é aquela coisa assim, aquela pancada de lupo, por exemplo, das cervejas da tradição americana, né? Mas ela é uma cerveja legal, cara! Dá pra beber essa latona aqui, bicho! Eu acho que a gente bebe ela muito fácil, cara! Muito fácil mesmo! Uma cerveja fácil de beber! Apesar dela ter essa imagem de viking! Né? Assim... Eu acho que eu entendi porque é que tem um cibite aí, negócio... É mais flaquinho do que é... É, mas é uma cerveja gostosa, cara! Dá pra beber de boa, cara! Assim, bem gostosa, cara! Recomendo! E aí, JP? Tu harmoniza essa bicha com o que aí? Cara, isso aqui pra um churrasco! É, cara! Por mais que eu não coma carne vermelha, pra quem come frango, carne branca, churrasquinho, franguinho, asinho, essas coisas ficaria muito decente! Eu harmonizaria ela, apesar de preferir cerveja de trigo com pizza, mas eu acho que uma pizza com essa bicha aqui, uma pizza de calabresa... Massa! Muito boa! De queijo, assim, uma pizza com bastante queijo, eu acho que combinaria bem com ela! Sim! Eu acho que combinaria muito legal com ela! Aquele bolinho de feijoada! Uuuuh! Qual é bolinho de feijoada? Nem me fala! Pena amor de Deus! Pare com esta porra! Bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio de Cervos no Ceará! Lembrando, beba menos, beba melhor! Pessoal! Na próxima semana tem mais, pessoal! E não se esqueçam, né? Nós estamos deixando aqui a nossa ficha de degustação, né? Para vocês compararem as sensações que quem beber essa cerveja vai ter aí a nossa ficha preenchida! E vocês vão comparar com o que a gente achou dessa cerveja! E é isso, pessoal! Até a próxima semana! Olá, pessoal! Não se esqueçam de deixar o joinha de vocês, comentar e espalhar pelas redes sociais, pois isso ajudará o nosso canal a crescer e contribuirá para que a gente faça vídeos cada vez melhores! Até a próxima! Não consegue, mas é isso! Quebrou uma latinha! Peraí, 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 peraí! Caralho! A única lata que a gente tinha! Caralho, quebrou mesmo! É um viking mesmo! É um viking mesmo o homem desse, mano!